Começamos já com a Nuk Mapa que tem bastante história A Pain Game jogando muito bem Liquid, vamos ver se vamos saber lidar com isso É um mapa que a Liquid Costuma escolher muito Mas também é um mapa que eles costumam jogar vez em quando Olha o Fallen Nossa Esteway, levou o safe Elid, hardizão Elid do outro lado, conseguiu levar o Nex Elid Vem trocando com o hardizão Na cabeça do hard, consegue a eliminação Biguzeira, devolve no NaFly Dois vivos da Pain Tem o Fallen aqui por cima Pega o Biguzeira E o PKL devolve no Fallen X3 tem que pegar C4 ainda Complicado aqui o PKL Vou dar de frente com o Duto não Abriu Acabei de dar de cima PKL elimina o Grimm Segue com o C4 no chão ainda para buscar Tem uma P250 e um sonho Problema que ele está sem colete Os dois players full de vida Tem 30 segundos ainda para trabalhar Agora o PKL é vindo na rampa Ali atrás da caixa De novo Vamos vendo do outro lado Abre para o Esteway E a Liquid começa na frente Está bem Reiko Salve galera de boa Sou o PKL está fatalecendo o canal novamente E está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte E conseguirem tentar retirar skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição E aproveitar o site completo Muitos skins de CSGO E variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item Você pode fazer a troca no próprio site E resgatá-lo Ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo o prêmio no site também rapaziada Você terá diversos benefícios e mais vantagens Sou Macase Primeiro link na descrição Tem bastante defesa ali Dois players vão avançar ainda? Opa! Biguzera vai no NaFly Biguzera de novo no Elige Eliminação dupla para o Biguzera Traz de volta a vantagem que a Pain não tinha E o safe novamente Bem posicionado o Stewie Nossa senhora Conseguiu eliminar o cardizão Safe em cima do Fallen Procação por aqui Sega pegou o Stewie Biguzera abriu para cima dele Conseguiu abate o Stewie de novo Olha o Grimm Stewie, Grimm Neck lá em cima Não abriu Muito bem Stewie e Grimm Garantem mais um round para a Liquid Que round do Stewie agora? Trouxe de volta Um bom começo para o Biguzera Que pegou os dois players da B Essa rotação do Stewie chegou NaFly Segura na rampa Tem dois spray Encaixou no Nex Sabou caindo por aí o Nex Perde uma já invade na tranquilidade Eita NaFly Encaixou beleza no spray PKL na sequência Stewie vem para cá Para resolver o round Passou Smoke dá uma salvada Conseguiu informação Fallen pega o Biguzera Segura Segura ali a rampa Esse movimento Fallen vai voltar Olha o Nex na trocação Levou o Elite Hardizão caiu para o Elite também NaFly Leva o Nex Por enquanto devolve mais a Pain Perde mais um PKL E acaba caindo para o Stewie Olha o safe Pode dar de frente aí com o Stewie Na trocação Stewie Estava mais esperto E garante mais um ponto Aí em cima Fallen já pescou o Nex Conseguiu a eliminação no tanque Vem com menos um de novo Fallen Devolvido ali o safe Não só pedrada Nossa safe Caiu o Stewie Safe Duas eliminações na pedrada NeFly Tem que tomar cuidado Enquanto isso ele vem abrindo Com a cautela O safe vai encurtando o Biguzera NeFly O Biguzera por enquanto Vem trocar no Coelige Recua Biguzera Vem no silêncio Se movimentando com o safe É dois de cada lado Rico O safe pegou uma AWP Ele estava bem meado Achou a AWP lá do professor Volta acionando para a rampa Por enquanto não tem ninguém lá Para fazer a defesa O round está dando bom Para a Pen Gaming Mesmo que não ganham Porque foi um round Que eles estão investindo tudo Federal então Por enquanto está dando bom Para a Pen Gaming A Liquid ainda se encontra no A Enquanto isso Invasão da Pen Gaming Lá no B Esse plant vai encaixar E a Liquid vai escolher Se faz o retake Ou não Seria bom esse retake Ou é muito agressivo Muito arriscado Rico Como eles tem bastante armamento Então full de vida Ainda é bem tranquilo Para eles fazerem Só que se o safe Pegar o primeiro Saindo do duto Muda toda a situação Estão jogando para a porta Simples ali Pelo Breaking Bad Pico zero Na região boa Para fazer as trocas Dos kills Já tem a info Abriu a porta Ele já abriu Já mandou a pokebola Enquanto isso Tentou limpar a passagem Safe Pegou o Elige Vem agora somente Com o Green Pico zero Tá mirando pelo lugar errado Abriu A porta No safe Deu de frente Com o safe E venha bem Já vai invadindo por aqui Eliminação Vestiu Green Level next Na sequência Becara Level green Vai limpando o quanto pode Ele se encontra aqui Nesse Nesse céu Pokéball no Fallen Tá mirado agora Safe Garantiu por aqui Eliminação antes Que história bang Na fly Elimina o Biguzeira Hardzão Vem segurando ali em cima Sabe que o Fallen Tá ali Enquanto isso Vem trabalhando com dois O Fallen abriu Vela Pulada do Fallen Conseguiu abatir O safe Devolvendo Agora Bang game Vai invadir Green Conseguiu Eliminação dele E o Steel Na sequência Três Eliminações Do Steel Do Fallen Já perde quatro Por aqui A Pain Não consegue agressivar A Lico Segura muito bem Só sobra por ali O safe É um round Agora pra dar dano Né E guardar essa arma Se conseguir Mas Tem bastante tempo ali Que a gente vai trabalhar Vamos ver se o safe Vai conseguir fazer alguma coisa Ainda Um minuto pra ele jogar Lembramos aí Aproveitando esse tempo Que é o primeiro mapa Da MD3 Estamos nas playoffs Mas Upper bracket Muito jogo pela frente E o safe foi levado também Não guardam nada Vamos ter que fazer um eco no próximo Olha o Fallen Ali em cima Segurando o tanque Enquanto isso Só que fora Elige Leva o Nex Elige Leva o Biguzera Safe Na Fly PKL Rapidamente Ah Liquid Finaliza o round Olha o Elige Na sequência Green Conseguiu Leva o Nex Dois de cada lado Agora Igual a vantagem Isso é igual Não é vantagem Então tá bem Então tá bem Então tá bem Então tá bem Ligozer Elimina o Green Na sequência Lá fora Elige Trava Briga Conhard E leva duas eliminações Nós vamos bom dano Safe ainda vai conseguir Esse plant A Liquid Tá bem longe Desse bomb site Mas agora Tem a informação Vai fazer a rotação Dois de zoom Safe vai ter que fazer Um milagre Tá miado também Pelo menos Tem o colete Enquanto isso O Safe vem sozinho Nefly Abriu pra cima Abriu errado E o Nefly Conseguiu o abate Vai rolar o defuse Nex aqui O Fallen Encontrou o cotovelo Não conseguiu encaixar A bala Lá atrás O Fallen Tá sendo varado Tem toda eliminação Vai mandar mole Enquanto isso Tá no chão Mais um abate Nex conseguiu Torral o Fallen O Safe Lá de cima O Cell Tá dominado Esse tipo Conseguiu a eliminação Elige Na sequência Galizão Nefly Leva o PKL E é mais um round Não sabia dessa informação Pegou de costas Facilitou pra PEN Gaming E o Fallen já começou Pegando o primeiro De novo Dois De novo o Fallen Leva o segundo Vem o Safe Vem o Nex Fallen Leva o terceiro Jesus Professor encaixa Três balas da Alp E leva três Da PEN Enquanto isso O Hardzão Cai pro Grimm O Bigoseira Pega aqui A Marmitinha Primeiro round Que o Fallen Ele pode tentar Encontrar alguma brecha Conseguir o Plant Mas o round É bem difícil Exatamente O último round Tem que jogar mesmo Vai precisar De um Clutch Muito difícil Primeiro round Que o Fallen Agressiva lá fora E não tava esperando A PEN Gaming Olha lá E o Fallen Mandou o quarto Pro bolso Último round Doze a três PKL vem buscar Alguém por aqui Na pedrada Então não conseguiu Já abriu por aqui Na Fly Conseguiu a eliminação PKL e PKL e Hardzão E essa Desert E essa Desert Safe também Tentando achar uma brecha Pra sobreviver Com essa Scout Olha como é que vem O Safe Como é que vem O Nex Lá atrás Só vai tentando Segurar Essas duas armas Olha o Safe Lá de trás E o Grimm No último instante Leva o Safe Décimo quarto ponto Pra Liquid Enquanto Bigu Segue no Duto Já rolou Biguzeira Vai passando Todo mundo Pelo enquanto Biguzeira Safe Level Stewie Biguzeira Pode subir Olha o Green Safe Tá no chão Enquanto dois de cada lado Vai rolar o Plant A Liquid Vem Querendo garantir Logo esse Décimo quinto ponto O Nex Fly Biguzeira A Glockzinha Tentando mirar Ali e pegar O Nex Mas já recua Hardzão Lá em cima No céu O Green Não pode dar mole Olha o Nex Fly Trocando por aqui Com o Bigu São três de cada lado Nex Tem informação Tentou o primeiro Spray Conseguiu o Rafa Quinto isso Nex Faz a abertura Fallen no chão Fly no chão Green Elimina dois por aqui Na jogada individual Olha esse Tic Trous Olha o Stewie Vai invadir Biguzeira Tá preparado Tentou Nex Conseguiu a eliminação Em cima do Green Stewie Trocações rápidas Enquanto isso Cai Stewie Cai PKL Biguzeira Na eliminação Safe No Elige Só sobra o Fallen Agora Fallen esperando Lá em cima Hardzão Viu a cabecinha do Fallen Fora a Elige também Hardzão Hardzão Pega na Fly Vem defendendo Muito bem Por enquanto A Fallen Acaba caindo Pro safe A Liquid Parece que vai Devolvendo Todos esses rounds De vantagem Pra Liquid A Liquid Conseguiu a eliminação Em cima do Green E Stewie Cai pro safe Também E vai ficando Cada vez mais complicado A Pain Encaixando por aqui O sétimo ponto Reiko É isso Vai encaixando o sétimo Agora a questão do Elige Tentar causar o máximo De dano econômico A Pain Segue com pouco dinheiro Mas o Elige Não vai achar nada Sétimo ponto Com 5 AKs Na velocidade Esteve conseguiu a eliminação Nex na sequência Vai caindo em trocação Por aqui o Nex Vai fazendo milagre Por enquanto o Green Conseguiu a eliminação Devolve Hardzão Encerra o Green Netfly no Bomb Hardzão Elimina o Green No último combate Fallen Vai conseguir plantar E vai plantar Bem aberto 3x2 É um retake Não é muito fácil não Tem uma mole O safe Para tirar alguém De posição ainda Tem 3 alicates Aí todo mundo Bem equipado O PKL está fazendo A volta bem longa Todo mundo vai ter que Esperar ele chegar Meu Hardzão PKL Nex na Flávia segurando O tempo vai apertando O PKL pode tentar Nex na Flávia Consegue levar o safe Do outro lado Do PKL Na briga Vai tentar Para que o defuse Desesperado Nex na Flávia Consegue a eliminação E o 16º ponto Vem mapa Na quesinha É da Liquid Reiko É da Liquid Foi com um pouco Mais de emoção No final Mas com essa vantagem Enorme Que eles abriram Logo E ainda Para o primeiro lugar O mais sortudo De todos Vai ganhar uma stat Track AK Bloodsport Uma das skins Mais lindas do jogo Pois é E tem jogo Na tela Vamos que bora Round Pistol Começando por aqui E já começa Com um tiro Porrada E bomba Olha lá O brigozeiro está miado O PKL caiu O Green Cai do lado Da Liquid também Até agora Quatro de cada lado Vamos ver Onde vai trabalhar A bomba Has been planted A bomba Plantada Olha o Elite Presta televisão Next Viu ali o Elite Querendo marotar Acabou com a graça A Liquid plantou E plantou cedo Olha o Fallen Conseguiu a eliminação De Steely Em cima do safe Por aqui Na rampinha Fly vai levando um hardizão E o Biguzeira Vai recuar Porque né Pra que morrer Assim né Pra que Deve ser defuso Pelo menos pro próximo Não tem muito Porque ceder mais um kill Também Bem miado Ali vai dar 300 doletas a mais Pra alguém Já tá sendo caçado Tentando segurar Por aqui Com muita cautela Já manda mole Desceu Biguzeira Vai ter a eliminação Não consegue Elige Lançou A K Em cima do Bigu Olha o safe Tentou encaixar Não conseguiu Next Do outro lado Segue Segue todo mundo A Pain Game Jogando lá pra B Meio e B Só apostando Se a Liquid For pra lá Pode dar muito bom Mas a Liquid Tendo a noção Que tem uma presença Forte no meio Vai rotacionando Por enquanto Tem o domínio No meio também Ó, voltou Pode ir pra B Pode dar bom Vamos ver então Olha o Grimm PkL vem segurando Ali a esquerdinha Radizão Também Next Por enquanto Ninguém passa Pelo meio Vai rolar a invasão 40 segundos Radizão lá de cima Grimm Eliminação Guard também PkL Falem Neville Next Na sequência E é o terceiro round Bem próximo Da equipe Da Liquid Nossa senhora Olha a vida De todo mundo Da Liquid Pois é Hein Falem E o Steel Se levantar Os braços Pra cima Jesus leva Mesmo assim Ficam vivos Segurando só O rip Safe Viu ainda Mas não consegue levar Era um round Eco da Pain De qualquer forma Tinham três players Ainda com um pouco De armamento Agora vamos comprar No próximo Safe vai buscar O jogo ainda Um pouquinho Ver se acha Um armamento Viu passar ali Já vem avançando Do outro lado Safe Manda o No Scorpion Green Pra devolver Vai vir aquela Bang Muito boa Abriu Tentou Não consegue Eliminação Por baixo Vem o Safe Eliminar o Steel E vem por aqui O Bigu Um belíssimo spray Do outro lado Na Fly Vai levando o Biguzeira Safe Leva o Na Fly Perdem três Por aqui A Liquid Começo muito bom Tem dez segundos agora Pelo meio Já arranca O PKL de jogo Pega uma estrada Na Fly Falling Neville Nex Agora ele contra dois Tentou caçar Acabou Lá do outro lado E o round Acaba Rola o primeiro ponto Dois players aqui Pra fazer a defesa Meio EB Vai ser complicado Pra eles PKL e Radizão Tá preparado Pode abrir Na sequência PKL conseguiu Duas eliminações Lá debaixo O Green Devolve No PKL Caem três Ali Continua aqui O Radizão Green lá de trás Tentou na portinha Na Fly Leva o Safe Radizão Um lá em cima O Green Só espota E é mais um round Da Pain Gaming Ficaram isolados Ali Os dois players Da B Round rápido Steel já faz o domínio Biguzeira Biguzeira de novo Trocação Fran conseguiu Eliminação PKL devolve Do outro lado O Radizão Vai sentar na Fly Eliminado Enquanto isso O Green Consegue o Radizão No meio Vem o Green Safe na base CD Voltou a mole Conseguiu travar Enquanto isso Aparece Smoke Next Do outro lado Todo mundo isolado Pra cá A B É deles Só no retake 3x2 Vem o Next O Green O Falling Vai plantando Por enquanto Vai tentar Segurar Com esses dois A Liquid Precisando Desse quinto Ponto Pra tentar Voltar Nessa economia Exatamente Agora vai quebrar Enquanto isso A Pain Já tá Tudo bem Olha Bang Já trava Ali o PKL Já avançou No Smoke Fallen É bem o primeiro Fé Em cima dele Green Conseguiu Invenção No PKL Tá sozinho Ali o safe Do outro lado Do escuro Do Green Safe Contra isso Vem abrindo Com tranquilidade Pega Ali o Green Desprevenido Fallen Limita a piluseira Do outro lado Fallen De novo Pra cima Do Next É Alp Do Fallen Tá cantando Por aqui No round De número 11 Plantou a bomba Plantou cedo Garante já Esse plant Safe Para o Steel E em cima Do PKL Hard Desenho Fallen Pra terminar O Best Agora é armado Vamos vendo Agora Liquid Parece que quer na velocidade Elite Pegou Na ponta Do chapéu Volta o Next Tem que ser acertado Conseguiu Em cima do Elite Belíssimo Spray Pra cima Do Next Do Biguzera Aqui pelo meio De novo Já vai recuando Dabacete Eita PKL Debaixo Da Smoke Conseguiu Abate Ih Já vamos guardar Olha que estuda Né Espera um pouco mais 30 segundos Pela varanda Ali atrás PKL elimina 1 2 Elite Devolve Vem com 2 Por enquanto Agora são 3 Safe Elimina Elite Vem segurando Muito bem A equipe da Liquid Aliás A equipe da Pen E o Next A equipe da Pen A equipe da Pen Mandou a primeira Rajada em cima Conseguiu Half Fá 2 Next Achei que ir Elege Olha aqui CT Vai passando Não com tranquilidade Leva o primeiro Segundo Terceiro Green Do céu Mandou 3 Presentes Na cabeça E olha lá O Green Levando o terceiro Quarto Agora com o Nex Só sobra o Bigoseira E a covardida Vai todo mundo Pra cima dele E o Green Vai cuidando Tem o domínio Do resto do mapa Mas Ficando o que falamos Se entrar pra A Pode dar ruim Só pela varanda Agora o Nex Não existe pra B Olha aqui o Bigoseira Elimina o Elite Do outro lado Steel E cai pro safe No armado A Pen Vem se dando Muito bem Por enquanto A Liquid Tá atrás O Green Tenta a eliminação Next level Green Na Fly Vai tentar invasão Pra acolher a passagem Da porta Só sobra ali Entrar pelo buraco Com mais smoking Coragem Na Fly Lá em cima A Gardizão leva E sobra O Fallen Pra tentar Levar esse Glut Vai guardar Vai guardar Não tem Ou não Opa Olha o Nex Lá atrás Tá preparado Todo mundo de USP Né Um Necozinho Tem corte do safe Ele mesmo na Fly Next Green Safe também na sequência Vem o Bigoseira trocando A Liquid Não encaixa Pelo menos Nenhum dano Olha lá E a Pen Sai limpa Desse round Levando o ponto Nono round Pra eles É ele Safe aqui Vai na velocidade Todo mundo varanda Já rotaciona Por enquanto A Liquid A Liquid Tem dois aqui Mantenha os dois no B Olha o Elite Van Gogh Vai rolar a entrada Elite Lá de fundo O spray é bom Elite Conseguiu a eliminação Gardizão Fallen também Vem segurando Safe lá de trás Fallen mais uma vez Fallen mais uma vez Gardizão eliminado Só o PKL agora O PKL tá sozinho aqui Conseguiu o abate O Nenhum pode abrir Seguro Pegou a marmita 5 segundos Vai plantar O Fallen E o NaFly lá em cima Na varanda Faz o décimo segundo ponto Acontecer pra equipe da Liquid Presente aí no chat Fallen jogou muito bem esse round 3K pra ele Volta pro jogo Agora a Liquid De Pain Game Dá bom Olha o Rard Olha o Rard O Rard Se consegue a eliminação Já atinam por ali A costinha Pico vem pelo escuro A entrada meio Pode ser complicada Elite tá aqui Preparado Mais uma Bang Olha lá O Nex Na eliminação PKL Vem se movimentando Pra aqui o Elite Já perde dois por enquanto A equipe da Pain No meio NaFly Lá em cima Limpa O escuro alto E o Stewy Fazer Teve que fazer esse eco Olha o Fallen Leva o Hard A visão eliminada Enquanto isso O Stewy Tenta por aqui Pelo meio Elite Lançou o spray Tentou o varado Não conseguiu Desceu ali O safe Eliminou o Stewy Nossa Duas pedradas Na Liquid NaFly devolve Fallen Aqui pelo fundo Ospi na mão PKL devolve Também Nex pelo B Olha bem O Nefly Enquanto isso Dominou a pessoazinha Tá lá na base TR Com a bomba Dá tempo da Liquid Pegar informação Pela varanda E ir pra lá Também Nex tá bem Meado Vai ser um round Bem difícil Pra Pain Game Encaixar Mas existe um mundo PKL Tá com o Baalp A Liquid ainda Tá buscando informação Não sabe onde é Que a Pain Game Tá jogando Olha o PKL Enquanto isso NaFly Grim Vem pelo escuro Tem 30 segundos Pra plantar O PKL NaFly Viu o PKL lá de trás Conseguiu Levar naFly Vem o Grim Nex Nex do outro lado Foi abatido Boa resposta Olha como é que vem A Mangue Do outro lado O PKL Já abre O PKL Jogou muito bem Ué? Tocou em lugar Muito bom Ganhei tempo Ele nem viu Ele nem viu Olha a portinha PKL Pode tentar por aqui O combate Na sequência Não vai dar tempo Nossa Não é Pus Pode tentar devolver A agressividade Viu Você elimina o lead Iguala por aqui Os jogadores O Fallen Lá atrás Um Pegou na porta Né Fallen Nossa Estou muito doido Safe foi Muito minhado Fallen Com um de vida Olha o Grim Fallen Ali em cima também Grim segurando Já mandou Bigu Langue trabalhada Safe levou Fallen NaFly Steering Aqui tentou abrir Conseguiu pegar o Grim Do outro lado PKL Biguzeira Leve o Grim Bomba plantada Stewie Vai tentar fazer a linda Já vai reclando por aqui Vamos guardar Stewie Menção InaFly Menção honrosa Para o Safe Que matou o Fallen Na garrafada Morreu na garrafada Total E a Valve Nos dá Essas Essas Lindezas Esses bônus Avisar Que foi na garrafada E não no fogo É Tava com um de vida Ainda Tomou uma pedrada Tava só na capa Na garrafada É verdade Morreu na garrafada Isso é uma coisa Que quase nunca acontece No último round Agora o Nex Sentou por aqui E conseguiu Lançou Bala para tudo Com o telado Conseguiu levar Olha só O Nex Foi eliminado O Nex Biguzero Também cai Eu falo De cara Com a bala Não era a Gabi Era a Kai O Nex Foi eliminado Pelo Green Ele já de trás Tranquilamente Puxa Aug E garante o P.K.L E garante o P.K.L Mas fazer esse retei Que é impossível Vamos guardando Esse armamento Já o próximo Vai ser um eco Realmente Da Liquid Acredito que sim Lossos bônus Não está no máximo Ainda Então forçar Com esses dois Vai ser muito difícil Faz um pouquinho De armamento O próximo Depois jogam Bem armados Mais um ponto Para a Pengame Voltando para o jogo Fidel Pengame aí Tirando até A economia Da Liquid Por enquanto Bem posicionados Podem Às vezes arriscar Um round Mas um safe Safe de novo Nele 2K Ali para a equipe Dá bem Olha o Biguzero Abriu Na testa Do Naply Olha o safe Só para garantir Round Limpo Meu Deus O Fallen Nossa Passou agachado Não Que noção Do Nex Pois é Que noção Pode ser perigoso O Fallen Não tem informação Que eles já passaram Já viu o primeiro Pegou o Fallen Safe está no chão Que resposta rápida Do Fallen É realmente Esse tipo de Equil Ele não vai errar Mesmo Cai o safe É o melhor player Até o momento Da feingame Mas vou entrar A varanda Mesmo assim Difícil Abang Reposiciona Olha quanta Meu Deus do céu Quanta Abang Nex Pega o Fallen Green Devolve São duas eliminações Nex A visão no chão 4 contra 2 É complicado Elige Vai abrindo o spray Consegue eliminação Esse ano do PKL Sacou por aqui A USP E consegue o décimo Sexto ponto Mapa Da Liquid Mapa da Liquid GG O Pen Game Jogou muito bem também Começou a trazer O TR de volta NOSP